Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, falta apenas algumas semanas pra nova geração de consoles chegar nas lojas finalmente, né, mano? E, claro, a primeira coisa que a gente tem em mente é sobre jogos. O que vai ter pra gente jogar? Será que vale mesmo a pena a gente já pular pra essa nova geração de consoles? Enfim, entre muitos dos jogos que vai sair existem muitos gêneros diferentes, né, galera, que vão lançar. Jogos em primeira pessoa é uma das principais escolhas por muita gente. Então é por isso que eu resolvi trazer pra vocês hoje os 10 melhores FPS que vão chegar no PlayStation 5, no Xbox Series X, além de outros consoles também. Então se você curte jogo em primeira pessoa, muito tiroteio, né, muitos momentos frenéticos, enfim, vários outros fatores, vem comigo porque o vídeo só começou. Logo de cara é hora de falar de um dos FPS mais lendários do mundo gamer. A franquia Call of Duty vem se adaptando de forma incrível comparada aos jogos futuristas que eles já lançaram na série. Se passando nos anos 80, Cold War traz a história de um espião que acabou roubando documentos nucleares dos Estados Unidos. Com isso, a gente vai controlar um protagonista que precisa investigar esse espião e recuperar esses arquivos. Cold War fortalece a grade de jogos da franquia Call of Duty e vai continuar com seu multiplayer fantástico. Mesmo divulgando pouquíssimos conteúdos de um dos jogos de guerra mais adoráveis do mundo dos games, a Electronic Arts deixou bem claro que Battlefield 6 tá a caminho e mais pronto do que nunca pra fazer parte da nova geração de consoles. Um novo sistema de destruição de terreno promete ser aplicado no jogo, além de gráficos impressionantes e totalmente aprimorados, né, com suportes que podem chegar aos 120 frames. Battlefield 6 provavelmente será lançado em algum momento de 2021 pra nova geração de consoles. As ruas badaladas de Night City não poderia ficar de fora dessa lista, hein, galera? Afinal de contas, Cyberpunk 2077 tá sendo cada vez mais venerado pelo mundo gamer. Infelizmente, o jogo foi novamente adiado, mas ao que tudo indica foi que a empresa disse que foi por motivos de melhoria pra todas as gerações de consoles. Cyberpunk 2077 vai ser um RPG jogado em primeira pessoa que promete um mundo aberto denso, extremamente variável, com uma infinidade de coisas pra fazer, tá? Eu fiz um vídeo totalmente detalhado sobre esse jogo aqui. Se você quiser conferir, vai estar no card aí pra você agora. Que merda é essa? Não dá pra escarver. E você? Quem é você? Porra. Uma ilha repleta de corrupção, mortes constantes e total descontrole psicológico dos moradores. Far Cry 6 traz a história de um personagem que precisa ajudar um povo oprimido por um ditador que tá disposto a deixar sua nação da forma que ele quer. Com a ajuda do seu filho Diego, Anton Castillo quer que a ilha volte a ser o que era antes. Controlando o Dany Ruhas, a gente vai explorar esse mundo imerso e tentar entender os planos malignos dessa dupla. Far Cry 6 também foi adiado e chegará em março de 2021. Você já entende agora? Prove. A jornada lendária de Destiny 2 continua com Beyond Light. A fronteira da Europa guarda muitos segredos perdidos do passado, incluindo o poder sombrio de Stasis. Chegou a hora da gente trabalhar junto com o misterioso Exo Stranger pra dominar esse novo poder antes que Eramis conceda suas forças a Fallen. Essa aventura incrível vai nos colocar em posições diferentes de tudo que a gente já viu na franquia, tá galera? Inclusive, se necessário, portar a própria escuridão. Controlando o espião soviético da KGB, Atomic Heart nos coloca como um investigador militar. Nosso objetivo é descobrir o que aconteceu em uma instalação que se encontra na presença de uma infinidade de androides e criaturas totalmente incontroláveis. Enquanto a gente busca respostas pra esses acontecimentos macabros, a gente também precisa evitar horrores que foram gerados por esse suposto acidente. Atomic Heart é um dos jogos mais interessantes que eu quero muito conferir na próxima geração de consoles. Considerado um FPS de ação frenético, Brief Memory Infinity traz uma história onde duas espadas extremamente raras foram encontradas e precisam ser estudadas. Afinal de contas, galera, essas espadas contêm uma substância capaz de coisas inacreditáveis, incluindo a ressurreição dos mortos. O problema, mano, é que tem muita gente querendo roubar elas. E aqui, você é uma agente especializada no assunto pra tentar impedir isso. Brief Memory Infinity é um dos jogos mais lindos que eu vi sendo anunciados e certamente eu quero jogar demais quando ele chegar. Sendo o primeiro AAA RPG da Microsoft, a Vowat promete entregar uma experiência de mundo aberto totalmente revolucionária, hein galera? A Obsidian garantiu que o game vai ter um mundo aberto muito maior e mais denso do que o Skyrim. Além do mais, o jogo vai contar com tecnologia em tempo real nas questões de iluminação, física e inteligência artificial, além de climas dinâmicos impressionantes. Mano, eu como fã de Skyrim, nossa, eu tô muito ansioso pra esse jogo chegar. 99% da população de Tóquio acabou desaparecendo misteriosamente depois que espíritos sobrenaturais mortais tomaram conta da cidade. Então o jogador precisa lutar contra eles usando habilidades sobre-humanas e descobrir o desaparecimento de toda essa população. Ghost War Tóquio chegará em algum momento de 2021 e é também um jogo bastante interessante pra gente conferir no Playstation 5 e no PC. Para finalizar, temos um dos jogos mais esperados da próxima geração de consoles. Pois é, galera, a gente tá falando da franquia lendária de Resident Evil, com o oitavo título seguindo a história de Ethan no Resident Evil 7 junto com a Mia. Pelo que parece, aqui a gente vai investigar um novo vilarejo com acontecimentos macabros junto também com Chris Redfield. Jogado em primeira pessoa, Resident Evil 8 Village promete gráficos impressionantes e jogabilidade semelhante ao jogo anterior. Pois é, galera, os novos videogames terão mais jogos do que a gente imagina, hein, mano. Não pense você que acabou que não, hein. Tem outros jogos também como Dying Light 2, Scorn, Quantum Error, Marta is Dead, Halo Infinite e vários outros, tá. Se eu esqueci de citar alguma coisa aqui, deixa nos comentários aí também pra dar aquela fortalecida, beleza? Mas e aí, vocês estão ansiosos pra chegada de algum desses jogos da lista aqui? Comenta aí também pra gente compartilhar aquele hype. Lembrando que se você gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra fortalecer o canal, sem esquecer também de se inscrever, né, caso você não seja um inscrito, e ativar o sininho de notificações pra sempre ser avisado quando eu trouxer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho